Ok pessoal, hoje quero falar de um caranguejo que eu gosto, que é mesmo aqui da zona da costa, das Caraíbas. Principalmente quando eu vou morbelhar às segundas ali na Commercial Boulevard, dá para morbelhar e dá para ver. Basicamente aqui saltas para o mar, desde a água salgada levando-lhes uma pedra e dá para achar estes caranguejos. São chamados caranguejos aranha ou arrow, arrow que vem de, eu nem sei porque é que aqui chamamos arrow crabs, arrow de arco e flecha, mas pronto fazia muito mais sentido chamá-lo caranguejo aranha. Nome científico, Stenoricus seticornis, são fáceis de manter, são resistentes, agora existe um bocado de má fama com estes caranguejos, porquê? Porque dizem que são muito agressivos, podem comer o peixe, não sei o que, não sei o que mais, quer dizer, se um peixe muito pequenino e realmente tiver o alcance deste caranguejo, pode ser que consiga. Mas não é um caranguejo que realmente tem estrutura para conseguir matar um peixe. Um caranguejo que consiga matar um peixe e capturar um peixe, tem, tem umas pinças bem grandes, bem fortes, tem que ter outro tipo de estrutura. Este canito, fraquinho, magrinho e tal, este tipo de caranguejo tem uma estrutura mais adaptativa a conseguir alcançar pequenos invertebrados que estejam escondidos dentro de buracos. Daí ter esta adaptação muito de umas pinças e uns braços bem compridos. Então daí vira esta adaptação. Eu encontro-os aqui em qualquer lado, não em zonas muito profundas, zonas de pouca profundidade, onde existem bastante infortumbrados. E como feather dusters, que são as poliquetas que têm em... Como é que se chama aí? Olha, não sei. Também estou cansado. Trabalhei já 16 horas hoje. Ainda estou a fazer este vídeo. Portanto, poliquetas. Eles podem comer poliquetas. Aquelas poliquetas mais decorativas, que têm aquela estrutura filtradora na boca, que eu não estou a esquecer do nome. Portanto, eles podem comer essas poliquetas. Também vão comer os chamados Bristol Worms, que são poliquetas que têm pequenas estruturas. Daí existem umas poliquetas que são chamadas Bristol Worms, que podemos encontrar muito em aquários. Geralmente existem essas pragas de poliquetas, que têm esses pequenos apêndices, que têm chamadas Bristol Worms, que são uma espécie de espinhos. Ou seja, essas poliquetas têm esses espinhos que picam uma pessoa e um gajo fica cheio desses espinhos nas mãos. Então é um bocado difícil de terá, temos de terá com fita cola. Algumas podem criar alergia ou reações alérgicas. Portanto, é preciso ter um bocado de cuidado quando se está mexendo as rochas. Mas uma boa maneira de controlar a população dessas poliquetas é alimentar menos. Adicionar um caranguejo aranha, um arrow crab. Porque é isso que eles vão falar, eles vão comer essas poliquetas. Também, um outro problema que os caranguejos têm é que eles podem comer caracóis, que eu já os vi a comer caracóis, especialmente os mais pequenos. Então é preciso ter um bocadinho de cuidado. Aquário, deve ser um aquário pequeno, não deve ser um aquário pequenino. Por causa do seu território, que eles precisam de um pequeno espaço para estarem confortáveis. Em relação a tê-los com outros caranguejos, podem ter, com outros imestruados, caranguejos, camarões, mas tem que manter um espaço em que realmente eles possam estar confortáveis e não haja agressão. Tem que haver alimento suficiente para eles, ou já está lá o alimento, ou então tem que administrar um bocadinho de alimento para eles, para que possam estar confortáveis e não sejam agressivos. Eles geralmente tentam não ter, existe às vezes uma, eles têm uma tendência a quase, como tentar agarrar um peixe, ou morrer-se-cabe, mas geralmente é tentar afastar esse peixe dessa, da sua área, do seu, do seu território. E qualquer coisinha que morra, eles vão lá e são oportunistas e vão comer. Então pessoal, é isso, vemos amanhã, tchau, tchau. Ok, quase me esquecia. Se precisarem de um serviço de consultadoria, digam-me qualquer coisa, se tiverem um problema com doença, ninguém consegue resolver e precisam de uma ajuda, uma segunda opinião, eu faço um serviço de consultadoria, um a um, e vejo o teu sistema, vejo o tipo de espécies que existem no vosso aquário, o tipo de luz, como é que as coisas se relacionam, a relação à química da água, biologia, relações sociais entre o peixe, filtração, praticamente tudo. O que, eu tenho muita experiência acumulada, qualquer coisa digam-me, podemos fazer uma, montar uma, agendar uma hora e fazer uma consultadoriazinha lá. Pessoal, até amanhã, tchau. Tanto a nível do hobbista, como a nível profissional, porque também eu tenho um negócio, tenho uma grande experiência nessa área, trabalho para grandes empresas, grandes lojas, grandes quarentenas, parabéns ao Ninho, ainda um dia faço vídeos sobre a minha experiência, e ok, parabéns ao Ninho. Tchau